Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu fiz essa guirlanda aqui no plano de prato Tá chegando o Natal, aí é uma opção pra gente dar de presente, né? Você pode fazer uma caixa, uma bandeja A bandeja fica legal, né? E eu fiz essa guirlandinha pra vocês Vou passar pra vocês o passo a passo Só que o passo a passo dessa guirlanda Vai ficar somente no meu Facebook Esse passo a passo eu não vou colocar no YouTube Tem um motivo Então ele vai ficar só lá no meu Facebook Então se você quiser Você acessa aqui o link aqui embaixo da minha página Ou entra na minha página que é CCR Artesanato Cristiane Ribeiro Lá no Facebook Que você vai me encontrar Então vamos aprender esse passo a passo dessa guirlanda E lembrando que vai estar somente no meu Facebook Esse vídeo dessa aula não vai estar disponível no YouTube Dessa vez, somente lá no meu Facebook Vamos lá aprender então? E aí E aí